Ah não, Gabriel, por favor, não faz... Calma, calma, minha filha É, cara, para de brigar não, continua Ela tá filmando Continua isso mesmo, continua Alice, daí tá agora filmada a sua ceia Aí ela bota os dedos e eu acho que eu tomo Tá com medo mesmo? Tô com medo Tá bem, Gabriel Beijo, amor De quem é a sua bochila? Dela A bochila vermelha Dá um chocão, Gabriel Bate aqui não, Gabriel Vai, vai, dá um chocão no meio Não, com isso é Alice Eita, quase sentou no colo Pô, que o meu irmão tá ali, cara Tá desculpa Eu Tá Alice abriu o portão Bora, cara, não vai ver o irmão não